Música Notegames de volta, gurizada mais um vídeo aqui de Master League, dessa vez estou fazendo aqui em live, aqui no Twitch O link está na descrição, twitch.tv barra Notegames Lembrando, não era para pular partida, viajei mano, apertei errado caralho Ah mano, o que eu pulei partida, ainda bem que a gente mais deu 4x1, beleza Mas então, gurizada, agora vou estar fazendo aqui na live a partida, umas 4 partidas mais ou menos da Master League aqui no Xbox 360 Então vamos que vamos O time da Ligue 1 foi escalado, infelizmente não está ainda o Neymar, a gente quer levar ele para ser o melhor jogador do mundo, por aí está difícil né Então, gurizada, vai ter Ligue 1, vai ter Ligue 1 e depois vai ter a Champions League, a gente quer saber contra quem a gente vai jogar Quer dizer, depois né, depois daquela partida aqui, a gente tem a última partida da fase de grupos e depois a gente vai ir para a partida final Ahn, para as fases finais da Champions League Ansioso para o jogo outro stage, você dá as contas lá, beleza, bora, bora que vão é nóis Já salvamos aqui, bora para o jogo Neymar tem que brilhar, gurizada, é stage mal, Rabir Khan vs PSG Bora lá então, bora para a partida então, PSG Deixa eu dar uma organizada aqui no meu Nome do jogador, nível 3, nível 5, assistência anual, bora lá Vamos que vamos, Master League, PSG vs stage, não sei das contas lá Se travar aí para vocês, dá uma atualizada, diminui a qualidade, que vai bombar Deixa nos comentários quem está chegando aí, vamos que vamos Mbappé, manda aí Lutz aí também, não se esqueça, gurizada, ajuda pra caramba Só dá um pouco de exclamação Lutz aí que aparece para vocês Bora que bora Vamos que vamos Cavani, já deu uma explosão de velocidade Cavani Olha o Cavani E vai bater, golaço Cavani para o PSG Que golaço Cavani Deu uma explosão mano Uma coisa assim ó, magnífica Magnífica Cavani Olha isso mano, saiu lá de trás, deu uma corrida, o cara não buscou O segundo ele também não conseguiu Cavani meteu lá para o fundo do gol PSG 1, stage, não sei das contas lá, o nome do time zero Neymar Menino Ney Menino Ney Tem que brilhar, tem que brilhar a bolinha dele hein A estrela do Menino Neymar tem que brilhar E ninguém vai marcando Vamos deixando ele passar Menino Ney, já driblou Vamos Ah, toca aqui Eita Vamos lá, para o Cavani Para o Cavani a bola Para o Cavani a bola Vai voltar, volta para o Menino Ney Menino Ney, só escora Não Não deu para ele Vem Menino Ney Vem Menino Ney Recebe a bola aí Deu errado o drible, cara Termina, terminou cara Terminou a partida, gurizada Terminou a partida, 1x0 Seguimos na liderança Ali com 32 pontos O Límpico de Marseille por 1 ponto Atrás da gente Temos que manter aí Esses 32 pontos E a nossa liderança Agora a gente vai para mais uma partida Da Liga Da Ligue 1 E depois sim A gente vai para a última partida Da Champions League E vamos saber quem vai ser Nosso próximo adversário Na fase Mata-mata Da UEFA Champions League Então vamos agora Para a partida Contra o Não sei que time é aquele ali Mas é da Ligue 1 Da Liga Francesa Amiens SC Não faço ideia Que time é esse Mas eu sei que a gente vai ganhar E o menino Ney agora Vai Vai meter caixa Vai meter caixa Menino Ney E agora vamos para mais uma partida Da Ligue 1 Ligue 1 Ligue 1 É Paris Saint Germain Versus Amiens Amiens É tipo Aliens Isso aqui Amiens Pela boa Vamos nessa Pelota Na partida Vamos lá Vamos de maria Pega essa bola Caralho O Mbappé Que lançou lá para o Cavani E o Neymar está vindo Lá em cima Neymar Lançou para ele Neymar De cabeça não Tem que virar um voleio Daí Neymar Verratti Mbappé Ah merda Boa Vai Neymar Opa Passou a lisa pelo cara ali Vai Neymar Bateu Não cara Não acredito que não deu Ah Ah cara Quase 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 Menino Neymar Verratti Para o Di Maria Vem Neymar Vem Neymar Lá não Neymar Tudo Neymar Lá em cima Neymar Di Maria então Max Controlou a bola Di Maria Menino Ney Já deu o Chapeleco Vai bater Defendeu Defendeu A zaga Tirou Esse é um bolaço O Neymar Cantou Goleiro Não viu a bola Mbappé Di Maria Meu Deus Que foguete Guriza Que foguete Uma sequência De foguetes Velho Vamos lá Agora vai Agora vai Por Neymar Por Neymar Não Mbappé Mbappé O que que tu fez Mbappé O que que tu fez Mbappé Aí tu viajou Mbappé Aí tu viajou Meus amigos O que que o Mbappé fez Sem goleiro O Mbappé tocou a bola Pra fora Velho Não conseguiu dominar Mordeu Mastigou Já bica Já bica Já bica A gente tem que fazer gol O jogo é curto O Mbappé Tá chapado Só pode Tá fugindo da bola Termina o primeiro tempo 0x0 A gente não pode empatar Tem que empatar Pelo menos O Olimpí de Marte Tem que empatar Ou perder Tá ligado Ih rapaz A gente não vai empatar A gente vai perder Tô vendo Cruzamento não Cruzamento não Boa Falta O cara me deu falta Olha lá Pro Neymar Já cortou Bateu Neymar Golaço Goal Goal Neymar Pro PSG Pro PSG Nunca nem vi Deu ruim Deu ruim Ah vai tomar no cu Né mano No final do jogo Véio Último minuto Até passar da prorrogação Véio Pelo amor de Deus Seu juiz Pelo amor de Deus Caralho Agora terminou o jogo Fazer o que Ah se ferrar Empatamos essa bagaça Essa partida Tá louco Agora fiquei puto Fiquei puto nessa merda Vai se fuder Ficamos agora Aê caralho O Limpi de Marcelo Empatou Caralho Agora sim Agora fiquei feliz Acontece Agora a última partida Da primeira fase Da UEFA Champions League PSG vs Basel Basel Vamos que vamos então Contra o Basel Última partida Da Champions League E depois já vou encerrar Esse vídeo Dessa bagaça Desse 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 vídeo Desse Caralho Eu tô bugado hoje Tô bugado É terminar essa live Desse vídeo O vídeo dessa live Mano olha quantos caras Ruins aqui Embapê Tá Nossa mano Os caras tão tudo ruim Botar uma Cara botar uma Nossa A6 no ataque É loucura né Meu Deus Não sei nem o que eu botar aqui Cara eu vou botar o Traoré Nem sei se joga bem Esse Traoré Não tô ligado E aqui eu boto a 6 O mito Cadê a 6 O mito Já era Vamos assim Mano os caras tão muito mal O Thiago Mota Lá então Mano os caras tão muito mal Tipo não é Não é malzinho Tão mal pra caralho mesmo Você é louco mano Cruzava então aqui Vamos nisso Você é louco mano Botar Tirar esse Tirar marquinhos aqui Nossa sim Já era Vamos aqui mesmo Bora pra partida PSG e Basel Final da Primeira fase De grupos Primeira Última partida Da primeira fase Da UEFA Champions League Vamos pra partida Final da primeira fase De grupos Da UEFA Champions League Então né Agorizada Vamos que vamos Depois a gente vai saber Que a gente vai pegar Na próxima fase Que não seja o Ramadrinha De cara né mano O Ramadrinha quer pegar Então nova Pra sei lá Na final Uma coisa do tipo Então vamos pra Primeira etapa Outra hora aí Primeira partida do cara Outra hora aí mano Traoré mano Já passou pelo primeiro Ah Neymar 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 Marco Acesio Cavani Marco Acesio Tá lá Gol Do PSG Marco Acesio Nossa revelação Eu não vou ter replay Esqueci mano Eu esqueci Neymar Vai arranca Neymar Arranca Arranca Neymar Arranca Neymar Oh Neymar Ah não cara Tinha que ter entrado Essa bola Que lance foi esse Deu uma caneta Uma das mais lindas No cara ali Cavani Lá em cima Pro Neymar Tá lá Gol Vamos que vamos Meu time Quero um gol contra Mas eu acho que foi Do Neymar Cuidado O que vocês acham aí Comentem aí Gol contra Ou gol do Neymar O que vocês acham Foi gol do Neymar Ou foi gol contra Nesse lance Aposta aí Aposta aí Comentem Comentem que eu acho Que foi gol do Neymar Ele chutou Pegou no goleiro Entrou Comentem aí Que eu quero saber A opinião de vocês Gol do Neymar Ou gol contra Aquele lance ali Gol contra Mas É gol do Mino Ney Gol do Mino Ney Ih rapaz Tomamos Tomamos gol De rateada Os caras Querem se classificar Pra segunda fase Nem sei se eles tem chance ainda Só se o Real Madrid Perder talvez Não sei Não sei mesmo Cavani Lançou lá pro Mino Neymar Mais uma vez A 6 com a bola A lança aqui embaixo Mino Neymar Vai Mino Neymar Bate daí Golaço Gol Neymar 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 De novo ele Que golaço Mino Ney Deu uma encanada No adversário No zagueiro No zagueiro Fez um opa E bola pra lá No zagueiro Não conseguiu botar O pé Neymar Aproveitou E ficou lá No cantinho No gol PSG 3 Base É o Zé 3 1 Quer dizer 3 a 1 Traoré Veio pro time Só pra 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 Tá ali Tá ligado Não é Não é o diferencial Do time Só tá Tá ali Tá 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 no time Vamos lá Vamos Neymar Vamos Neymar Ai carai Ai carai Traoré Lançou lá Pro Cavani Lançou pro Menino Neymar Aí não Aí não Aí não E termina o jogo Vamos ver Que a gente vai pegar Agora na próxima Fase Gurizada A próxima Fase Vai ser louca Eu só quero ver Quem a gente vai pegar A Champions League Vai pegar fogo E eu só quero saber É de ganhar Vamos que vamos Aí Real Madrid Foi primeiro Carai Mano Carai Real Madrid Primeiro Nós segundo Sorteio da primeira Fase Tan 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 E agora Quem será Quem será Que a gente vai pegar Nessa primeira fase Tan 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 Ih a Madrid Esse jogo Esse jogo vai ser Sensacional Meu Deus Esse jogo vai ser Vai ser o bichão mesmo Esse jogo Beleza Nossa mano O próximo vídeo vai ser sensacional Olímpico de Marseille Contra PSG Eu recebi uma oferta Pra ser técnico da Juventus Não mano A gente vai levar o Neymar Para ser o melhor jogador do mundo Então a gente não vai Ir pro Pra Juventus Não Não iremos não Olha ali O próximo partida Como vai ser A próxima partida PSG E Olímpico de Marseille Depois deixa eu ver O calendário Aqui mano Calendário O calendário Aqui Vamos ver Ih Champions League Ih rapaz Champions League cadê Champions League Sorteio 1, 2, 3, 4, 5 Ih cara A próxima fase da Champions League Vai demorar mano Ou não Pera aí É mano Champions League vai demorar mano Champions League vai demorar A próxima fase agora hein Aí Tá só ali ó Então cruzada O próximo vídeo vai ter Olímpico de Marseille Contra PSG Não dá pra perder Cruzada Então já se inscrevam no canal Deixem aquele like Quem não segue no Twitch ainda Sigam aí embaixo Tá o link da descrição Só clicar no coraçãozinho E vamos que vamos É nóis cruzada Um forte abraço a todos Falou Fui Tchau 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 Tchau